O Jornal Tarobá começa com um retrato da educação. Pais têm que recorrer à justiça para conseguir vaga de creche em Londrina. Caso a Prefeitura não disponibilize, haverá multa. Os detalhes agora com Lívia de Oliveira. De maio até agora, já são 137 determinações judiciais para que a Secretaria Municipal de Educação de Londrina abra vagas em centros de educação infantil, principalmente para crianças entre 4 meses e 2 anos. Caso essas determinações não sejam cumpridas, a Secretaria Municipal de Educação pode ser multada de R$ 300 até R$ 2 mil por cada determinação que não é cumprida. Janet Thomas, Secretaria Municipal de Educação, o que vocês estão fazendo para cumprir essas determinações? O que nós fizemos foi uma mudança na gestão da educação. Então, a Secretaria de Educação passou a ter o mando sobre aquilo que acontece dentro da escola e reorganizando todos os espaços escolares para que a gente possa, então, melhor utilizar o espaço e, assim, conseguir criar mais turmas dentro das escolas. Além disso, nós conseguimos da Vigilância Sanitária uma autorização para mudar o tipo de berço para que a gente possa aumentar o número de crianças. Estamos licitando esse novo berço para que, então, isso para crianças até 2 anos vai dar um aumento mais ou menos de 50% no número de vagas existentes. Então, nós estamos tomando várias medidas de gestão, de baixo custo, para que a gente possa, então, cumprir todas essas ações. A senhora mencionou aí fatores estruturais, mas em relação à mão de obra, já que cada professor tem que cuidar aí de 3 alunos por turno. Bom, nós temos tido carta branca pelo prefeito para contratar novos professores. Contratamos nesses dois anos 857 professores. Nós aumentamos em 20% o número de professores que nós tínhamos na rede. Além disso, também nós entramos com o professor seletista, que é uma contratação temporária para suprir a falta daqueles que estão doentes. Então, isso também deu um fôlego a mais em termos de professores. Além dessa contratação do seletista, nós também temos os estagiários que ajudam a cuidar dos alunos dentro da escola. Então, nós tivemos um aumento muito grande de servidores para que a gente possa atender essa demanda constante. Apesar de todas essas medidas, ainda existe fila? Sim, de crianças a 0 a 3 anos, nós temos por volta de 4 mil crianças na fila. De 5 e 6 anos para o ano que vem, nós vamos ter cumprido todas as nossas metas. E nós não vamos ter fila de espera para crianças de 4, 5 anos já no ano que vem. Nós temos ainda uma lista, mas estamos reorganizando os espaços. Nós já sabemos aonde elas estarão estudando o ano que vem para que a gente não tenha lista de espera para 4, 5 anos já no ano que vem. Ok, muito obrigada pelas informações. Lívia de Oliveira para o Jornal Tarobá.